Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Se você sonha com uma maçã em seu sonho, saiba que isso significa que alguém está crescendo muito em sua vida. Sonhar com muitas frutas e você encontrar uma maçã, isso também pode significar a queda de alguém. Se laranjas aparecem em seu sonho, isso pode significar algum tipo de sorte que você reconheceu em seu cotidiano ou até mesmo estar a caminho. Se abacaxi apareceu em seu sonho, isso pode sugerir que algo relacionado a dinheiro está aparecendo frequentemente em seus pensamentos. Sonhar com frutas pode significar muita prosperidade, porém sonhar com muitas frutas azedas, isso pode representar algum tipo de problema com relação à saúde. Colher frutas em seu sonho, isso pode significar algum tipo de abundância com relação a dinheiro. Frutas amargas representam muita discórdia. Ter frutas em seu sonho, isso indica abundância e alegria. Se você avistar em seu sonho uma árvore com frutas, sugere também muita prosperidade financeira, como foi alertado antes, se ela não cair do pé. Colher frutas em seu sonho, sem deixar nenhuma fruta cair, saiba que esse é um sinal de dinheiro ou até mesmo os prazeres que você terá muito em breve. Comprar frutas em seu sonho, isso pode significar que você será enganado com relação a dinheiro. Comprar frutas em seu sonho, porém no inverno, isso representa muita prosperidade. Porém, comprar frutas no verão, isso mostra algum tipo de abundância. Tudo isso em sua casa. Se em seu sonho você consumiu algum tipo de produto que foi relacionado a frutas, como por exemplo um sorvete de frutas, é um presságio de muitas dívidas. Sonhar com frutas podres significa tristeza ou que a satisfação chegará muito tarde, além de alguns mal entendidos. Tudo isso em seu futuro. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.